Convido agora o acadêmico Paulo Marcelo Genroff para que o mesmo pronuncie seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor acadêmico Francisco José Marcelo Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, meu dileto amigo, excelentíssimo doutor Geraldo Alckmin, médico, governador do Estado de São Paulo, que muito me honra com a sua presença, professor doutor Davi Everson Wipp, secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, professora doutora Lina Amaro Riso Batistela, secretária do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, pessoa que eu muito admiro, doutor José Otávio Costa Auler Jr., diretor da nossa escola, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente da Associação Médica Brasileira, doutor Gustavo Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, doutor Porto, representando aqui meus colegas da Anvisa, demais autoridades, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, presidente Pietro Novellino, queridos colegas, amigos e familiares. Gostaria de iniciar esse discurso hoje agradecendo imensamente a presença de todos, nesta noite que é tão importante para mim e para os meus familiares. Tomo posse hoje da cadeira de número 58 desta igreja e instituição. Aceito essa honraria, confiada a mim pelos diletos acadêmicos e acadêmicas, com muita alegria, mas com sobre a consciência do peso da grande responsabilidade naturalmente atrelada a essa posição. Os que me conhecem sabem que costumo ser uma pessoa direta e que prefiro os discursos curtos. No entanto, neste caso, peço vênia, nesta ocasião especial, para rememorar um pouco do meu caminho até chegar a esse precioso momento. Como já foi dito pelo acadêmico Marcos Moraes, nasci em Paranavaí, no norte do Paraná, mas pouco tempo depois, com a morte prematura de meu avô paterno, vítima de um câncer de pâncreas, fruto de anos de tabagismo, minha família mudou-se de volta para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Meu pai tornou-se fazendeiro em Santa Bárbara do Sul, onde eu cresci entre campos de trigo e soja. Nos anos 80, minha família acompanhou a grande migração da agricultura brasileira rumo ao Cerrado, e mudamos para Brasília, onde cursei a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. No final do curso, o saudoso acadêmico Antônio Zapalá, também desta casa, me orientou como conseguir uma bolsa de estudos no programa do professor William Harrington, da Universidade de Miami, onde completei, junto com a minha esposa, Anamélia, o internato e, posteriormente, residência em clínica médica. Desde pequeno, sempre tive uma mente muito curiosa, e a ciência me fascina até hoje. Durante a residência, fui exposto ao problema crescente do câncer na sociedade moderna, e também ao grande esforço direcionado à pesquisa básica e clínica nesta mesma área. Acabei optando por seguir uma carreira em Oncologia, uma especialidade relativamente nova, mas cheia de oportunidades assistenciais e acadêmicas. Fui aceito para especialização em Oncologia e Hematologia no MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas, em Houston, enquanto minha esposa especializava-se em endocrinologia em Baylor, na mesma cidade. Após completarmos nossa formação, fomos convidados a permanecer no MD Anderson como professores da Universidade do Texas. Trata-se do maior centro de tratamento de câncer do mundo, possibilitando que desenvolvêssemos uma linha profícua de pesquisa na área oncológica. Foquei-me particularmente no tratamento de tumores colorretais e no desenvolvimento de novos medicamentos. Em 2006, recebi um convite para retornar ao Brasil, para liderar a Oncologia no Hospital Sírio-Libanês, onde estou até hoje. No entanto, senti a falta da vida acadêmica. E com a aposentadoria do também acadêmico professor Ricardo Brentani, em 2007, assumi a disciplina e o serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde pude continuar a desenvolver minha carreira universitária. O serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas era modesto, mas muito bem montado, e serviu de base para uma grande expansão desde então. Preciso, por justiça, enaltecer a visão estratégica do governador José Serra, que em 2007 comissionou a criação de um novo centro para o tratamento do câncer no Estado de São Paulo, e especialmente ao governador Geraldo Alckmin, aqui presente, seu sucessor, que encampou entusiasticamente a ideia, o que possibilitou a construção do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Octávio Frias de Oliveira, praticamente do nada, em poucos anos. Me orgulho de ter coordenado, a pedido do professor Giovanni Guedotierre, aqui presente, a elaboração do plano original para o SESP. Trabalhamos dia e noite, e em poucas semanas tínhamos o projeto completamente pronto. Tive a honra de apresentar o mesmo projeto ao governador, que o aprovou praticamente sem ressalvas, criando um dos maiores centros de tratamento de câncer da América Latina. Ressalte-se que se trata de um centro totalmente voltado aos pacientes mais necessitados de nosso país, com atendimento gratuito pelo SUS. Data desta época, meu primeiro contato com a Academia Nacional de Medicina. Em 2010, tive a oportunidade de participar de uma ampla discussão sobre a pesquisa clínica no Brasil, aqui mesmo nesta sala. Presenciei embates do mais alto nível, e me recordo particularmente bem do impacto que senti com a apresentação firme e clara do saudoso acadêmico Adib Jatene. Ele discorreu hábilmente sobre o modelo brasileiro de controle ético da pesquisa e sobre a necessidade urgente de modernização do modelo atual. A reunião de tantos próceres da medicina nacional, a seriedade e profundidade dos debates e o reconhecimento da instituição por todas as esferas políticas e administrativas da nação me impressionaram profundamente. Na época, fui extremamente bem recebido nesta casa, pelo seu então presidente, Petro Novellino, e pelo meu dileto amigo, Marcos Moraes. E mesmo sem eu saber, naquele momento, a semente de uma futura candidatura estava sendo plantada. Continuei a desenvolver minhas atividades com grande foco em ensino e pesquisa, e dando-me a modesta contribuição para o aprimoramento do nosso sistema de saúde, sempre que possível. Aqui, permito-me fazer um agradecimento muito especial aos doutores Giovanni Guiduccieri, Paulo Chapchap, José Otávio Costa Auler e Davi Uip, extensivo aos colegas e alunos do Hospital Sírio-Libanês e do ICESP, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Sempre tive total liberdade e apoio das lideranças destas instituições para desenvolver minhas atividades acadêmicas da maneira que entendi apropriada, particularmente em relação ao ICESP. Estava eu imerso nessas atividades quando recebi um telefonema do acadêmico e amigo Silvano Raia, grande pioneiro do transplante hepático no Brasil, me estimulando a considerar uma candidatura a esta academia. Após uma profunda reflexão, decidi que era chegada a hora de pleitear a cadeira. Agradeço imensamente ao dileto amigo pela confiança, apoio e sábios conselhos nesta jornada. A Academia Nacional de Medicina, fundada em 1829 como Academia Imperial de Medicina, é a mais antiga instituição cultural e científica do Brasil. Permanece, ainda hoje, com a mesma missão de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afim. Além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica. Trata-se claramente de uma missão ambiciosa, mas que vem sendo cumprida com sucesso há quase 200 anos por gerações de acadêmicos e acadêmicas que colocaram e colocam com grande esforço o bem maior da nação acima de seus interesses pessoais. Considerando a importância desta instituição, é natural e até esperado que o processo de escolha de um de seus integrantes seja muito rigoroso, como efetivamente o é. O candidato deve cumprir uma série de exigências técnicas, mas um dos principais ritos da eleição é pouco conhecido fora da academia. Espera-se que o candidato visite e entregue seu currículo pessoalmente às senhoras e senhores acadêmicos. Acredito que a minha experiência não seja a única quando digo que esta proposta me causou um verdadeiro pânico. A impressão é de que não haverá tempo hábil para todas as visitas. Mas devo dizer, no entanto, que como, acredito, todo acadêmico pode atestar, trata-se, na realidade, de uma tarefa que, embora realmente trabalhosa, é por deveras prazerosa. Durante as visitas, conheci e convivi com o que considero a elite intelectual médica brasileira no melhor sentido da palavra. Tive conversas inteligentes, longas e cativantes. Pude conhecer mais da história da medicina brasileira, bem como entender a real importância desta academia nas palavras de seus próprios membros. Além do aspecto pessoal, as vindas frequentes ao Rio de Janeiro me permitiram conhecer também lindas áreas de nossa antiga capital, que não fazem parte da rota turística usual. Fiquei particularmente impressionado com a região central da cidade, tendo lanchado diversas vezes na Confeitaria Colombo, e com a região do Botafogo, onde muitos acadêmicos têm seus consultórios. As visitas acabaram sendo um verdadeiro bálsamo para a alma e deixam saudades. Senhor presidente, peço vênia neste momento para reconhecer a presença de minha família nesta sala. Aqui estão meus pais, Paulo Sérgio e Carla, minha irmã Ana Paula e seu esposo Marcos Vinícius, meu irmão Paulo Sérgio e sua esposa Daniela, meus sogros, senador Rubem e Cleia, meus cunhados, Fernando e Cleia Temes, além de sobrinhos, tios, primos e outros parentes que me agraciam com sua presença. A todos, meu agradecimento e carinho. Sua presença torna esse dia ainda mais especial. Não poderia deixar de mencionar, no entanto, que guardo um amor e gratidão especiais para minha esposa, Namélia, e minhas filhas, Camila, Juliana, que não pôde comparecer, e Isabela. Como muitos de vocês sabem, ser médico é aceitar um duro sacerdócio que afeta o indivíduo e todos que o rodeiam. A profissão nos exige muito, desde nossa formação, árdua e longa, ao regime de trabalho extenuante, incomum em outras áreas. Tenho consciência de que nem sempre estive tão próximo de minha família como gostaria e deveria. Mas, acreditem, vocês são a razão maior de tudo que eu faço e meu grande e perene incentivo. Agradeço também ao acadêmico Marcos Moraes pelas gentis palavras com que me recebe nesta casa. Minha admiração por este verdadeiro esteio da Oncologia Nacional vem de longa data. Dr. Marcos Fernando de Oliveira Moraes nasceu na cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, em 10 de agosto de 1936. Graduou-se pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro em 1963 e foi diretor do Instituto Nacional do Câncer, onde participou da elaboração do Programa Nacional de Câncer, incluindo uma política de grande sucesso para o controle do tabagismo em nosso país. Posteriormente, participou da criação da Fundação Arifrauzino para Pesquisa e Controle do Câncer. É membro desta academia desde 1997, tendo sido eleito seu presidente em duas ocasiões, em 2007 e 2011. Em 2010, a pedido da família do patrono do ICESP, aqui representados pela jornalista Cristina Frias, criamos o Prêmio Octávio Frias para homenagear indivíduos que tenham contribuído exemplarmente para o avanço da oncologia brasileira. O primeiro homenageado escolhido por uma comissão de notáveis foi justamente o doutor Marcos Moraes. Na ocasião de sua homenagem, conversamos sobre a necessidade de se criarem mecanismos que possibilitassem novos aportes financeiros nas instituições que tratam pacientes com câncer pelo SUS. Surgiu dele a ideia de criarmos um programa de incentivo fiscal e trabalhamos lado a lado para aprovação do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONOM. Estivemos juntos no Palácio do Planalto entregando a proposta original e várias vezes fomos à Brasília pastoreando a proposta a bom termo pelos corredores do poder. Nesta empreitada, pude testemunhar o empreendedorismo, a inteligência, carisma e energia que tão bem caracterizam o ilustre acadêmico. Minha gratidão também se estende aos senhores acadêmicos Silvano Mário Atílio Raia, Octávio Pires Vaz, Ricardo José Lopes da Cruz, José Osmar Medina de Abreu Pestana, José de Jesus Peixoto Camargo e Fábio Bissegli Jateni, que muito me dignificaram ao me conduzirem a este recinto. Aproveito para, em seu nome, saudar e agradecer a todos os ínclitos acadêmicos e acadêmicas pelo tempo a mim conferido nas entrevistas, pelos sábios conselhos e pela recepção nesta casa. Senhor presidente, nestes 187 anos, 662 acadêmicos foram aceitos nesta casa antes de minha chegada. Assumo hoje a cadeira de número 58, que tem como padrono o acadêmico Aloysio de Castro e já teve como ocupantes anteriores Teófilo de Almeida Torres, Faustino Monteiro Esposel, Odilon Vieira Galotti, Bernardo Henrique de Nunes Couto e Ivon Toledo Rodrigues, aqui presente. O doutor Aloysio de Castro é o patrono, mas curiosamente nunca ocupou a cadeira de número 58, tendo sido aceito e engrandecido a cadeira de número 9. Foi um grande médico, administrador e poeta, nascido no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1881, tornou-se doutor em medicina pela antiga faculdade do Rio de Janeiro em 1903 e foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina com a memória intitulada sobre o síndrome de Stoke Adams em 1904, aos 23 anos. Tornou-se emérito em 23 de novembro de 1933 e presidiu-se em instituição de 37 a 42 e de 43 a 45. Foi professor catedrático de patologia e clínica médica, além de diretor de 1915 a 1925 da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Era também, como disse anteriormente, um renomado poeta, tendo sido membro e presidente da Academia Brasileira de Leiras. O primeiro ocupante da cadeira 58 foi Teófilo de Almeida Torres, nascido em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em 12 de março de 1863. Tornou-se doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1886. Foi eleito membro titular desta academia em 1894, apresentando a memória intitulada Valor Semiótica do Eritema. Nomeado para chefiar a Comissão de Profilaxia da Febre Amarela em Manaus em 1913, conseguiu efetivamente reduzir os casos da doença. Atuou também como chefe da Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina, Farmácia, Arte Dentária e Obstetrícia. Faleceu em 30 de maio de 1928. O segundo ocupante desta cadeira foi o doutor Faustino Monteiro Esposel. Nascido no Rio de Janeiro em 24 de outubro de 1888, tornou-se doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1910 e foi eleito membro titular desta academia em 1927, apresentando a memória intitulada Em Torno do Sinal de Babinski. Fez parte da missão médica brasileira que foi à Europa durante a Primeira Grande Guerra em 1918. Era um entusiasta dos esportes e da educação física, tendo sido inclusive presidente do Clube de Regatas Flamengo. Faleceu em 16 de setembro de 1931 e, talvez como uma curiosidade, de acordo com o jornalista e espírita Luciano dos Anjos, a personalidade André Luiz, psicografada por Chico Xavier, teria sido o doutor Faustino Esposel. O terceiro ocupante da cadeira 58 foi o doutor Odilon Vieira Galotti, nascido em Tijucas, Santa Catarina, em 1º de janeiro de 1888. Tornou-se doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1914 e foi eleito membro titular desta academia em 25 de junho de 1936, com a memória intitulada Narcolepsias e Cataplexias. Foi livre docente de Clínica Neurológica da Universidade do Brasil e catedrático da Escola de Enfermeiros do Hospital Psiquiátrico, além de diretor do Hospital Pedro II por mais de uma década. Em 4 de dezembro de 1958, solicitou transferência para emérito e faleceu em 4 de novembro de 1959. Foi sucedido pelo quarto ocupante, doutor Bernardo Henrique de Nunes Couto, nascido em São Luís do Maranhão, em 19 de janeiro de 1918, formou-se na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha em 1941. Foi eleito membro titular desta academia em 1959. Trabalhou na Santa Casa de Misericórdia e depois no Instituto de Neurologia da Universidade do Brasil. Em 1960, tornou-se catedrático de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFF. Com a aposentadoria do professor Deolindo Couto, tornou-se professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Passou a emérito em 1985 e faleceu em 30 de novembro de 1997. Finalmente, o quinto ocupante da cadeira 58, meu predecessor imediato, foi o professor Ivon Toledo Rodrigues. Nascido no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1927, formou-se em medicina em 1953 pela antiga Faculdade Nacional de Medicina. Foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1985. Especialista em puericultura pela UFRJ, foi professor assistente do Instituto de Puericultura, professor de doenças infectoparasitárias, livre docente em pediatria pela Unirio e pela UFF. Foi professor titular da Fundação Souza Marques e também da Universidade Gama Filho. Nesta academia, foi diretor da biblioteca, segundo secretário, membro das comissões dos prêmios Ismael M. Sodré e Fernandes Figueira, além de editor dos anais da academia. É ainda autor de múltiplos trabalhos e livros. O professor Ivon passou a emérito em 2015, mas ao visitá-lo na entrevista protocolar, tive o prazer de encontrá-lo bastante aterefado em seu consultório em pleno sábado pela manhã. Muito simpático e afável, com a mente extremamente afiada, ainda está em plena ativa aos 90 anos, servindo de exemplo as novas gerações de médicos em nosso país. Senhoras e senhores, vivemos hoje, em nosso país, um momento difícil, mas, infelizmente, não único em nossa história. Como em outras ocasiões do passado, a euforia econômica, que se viu no início deste século, deu lugar às preocupações de um país com dificuldade para crescer e de atender aos anseios mais básicos de sua população. A criação do Sistema Único de Saúde representa um marco para a nossa sociedade, mas não deve nem pode ser considerada uma obra pronta e estática. As circunstâncias e necessidades modificam-se ao longo dos anos, e as instituições precisam adaptar-se continuamente para não perderem seu papel e relevância. O grande Albert Einstein dizia que as crises são uma bênção para pessoas e países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as grandes invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Temos no nosso país hoje uma crise moral, com quebra da confiança da população em relação às elites políticas. Esta descrença se estende perigosamente a toda forma de instituição e hierarquia, incluindo aqui aquelas representadas pelas elites intelectuais. precisamos dar uma resposta forte à sociedade, mostrando que a democracia funciona, e que as lideranças civis também buscam e exigem um país mais justo e com transparência em suas decisões. Temos desafios grandiosos, inclusive no ensino médico. A falta de profissionais em certas regiões de nosso país, particularmente naquelas mais afastadas dos grandes centros urbanos, é um problema real, que precisa ser enfrentado com inteligência e coragem. Esta necessidade, do entanto, não pode ser justificativa para que se abra a mão da qualidade dos profissionais médicos. testemunhamos, no passado recente, um enorme aumento no número de escolas médicas no Brasil, mas a qualidade do ensino, infelizmente, não é uniforme. Não é justo que parte da população fique exposta a profissionais sem a capacitação adequada. Ainda que controverso, torna-se cada vez mais necessário que se estabeleça um exame seriado e padronizado para ferir a competência dos novos médicos, independente de onde tiveram sua formação. Como oncologista, também não poderia deixar de mencionar as dificuldades relacionadas ao financiamento da saúde. Praticamente todos os países do mundo estão sendo confrontados com a realidade dos elevados custos envolvidos na incorporação de novas tecnologias médicas. Avançamos de maneira impressionante no desenvolvimento de equipamentos e tratamentos mais eficazes, mas a um custo verdadeiramente aterrador. Os Estados Unidos da América, a maior economia do planeta, tem hoje quase 20% de seu PIB dedicado à saúde. E, mesmo assim, não consegue universalizar o acesso a toda a sua população. O Brasil apresenta uma situação ainda mais complexa, pois, mesmo somando-se os investimentos privados ao público, não atingimos 10% do PIB aplicado em saúde. Simplesmente não investimos o suficiente para cumprirmos as promessas feitas pela Constituição em seu artigo 196. A percepção de que o Estado não atende suas obrigações levou ao surgimento do fenômeno da judicialização na medicina, que complica ainda mais este cenário ao interferir diretamente no planejamento estratégico das secretarias de saúde de todo o país. A promessa de tudo para todos é de difícil realização, particularmente em nosso país, assolado por dois anos de uma recessão econômica mais intensa até do que a famosa crise de 1929. Ao mesmo tempo, o Estado precisa responder às necessidades reais de saúde da população, que dele mais depende. Como equacionar essa fórmula econômica, aparentemente sem resposta? Abandonar os avanços? Recuar após tanto esforço não parece ser a melhor opção, mas decisões difíceis serão necessárias, e a Academia Nacional de Medicina está em uma situação ímpar para colaborar nessa discussão. Esta instituição bicentenária está isenta de conflitos de interesse de qualquer espécie e reúne entre seus pares expoentes de todas as correntes ideológicas da medicina brasileira. As deliberações deste colegiado ressonam com força nos gabinetes da República por sua seriedade, tradição e competência. Trata-se, portanto, do Fórum Ideal para discussões profundas sobre a medicina que queremos para nossos concidadãos hoje e no futuro. Senhor Presidente, me sinto pequeno, mas com coração cheio de júbilo, frente à grande honra a mim conferida nesta noite. Me coloco à disposição desta casa, como um bom soldado, para juntos continuarmos trabalhando incessantemente para elevarmos cada vez mais a qualidade do atendimento e a excelência da pesquisa e do ensino médico em nossa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Rocha. Obrigado, Paulo Rocha. Muito bem-vindo. Antes das minhas palavras finais de saudação, vou quebrar o protocolo hoje, especialmente, vou convidar o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso colega de UERJ, nosso orgulho do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, para fazer uma saudação aos nossos convidados. Apesar do presidente Francisco Sampaio, apesar do governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, o presidente está lá no Eclesiastes, que há um tempo de falar e há um tempo de calar. Hoje eu vim à expectativa de que fosse o meu tempo de calar, até porque eu venho de uma outra tribo, e até uma tribo de gente que fala muito, escreve muito, e tenho um prazer em comum de ouvir a própria voz. De modo que eu hoje imaginei que isso não fosse acontecer, mas há convite do presidente, evidentemente, não pude recusar nem me furtar a dizer, com muita brevidade, creiam em mim, algumas palavras para o doutor Paulo Rocha. Como o Paulo bem disse da tribuna, nós vivemos um momento muito difícil no Brasil, muito mesmo, mas talvez um momento promissor, um momento de uma mudança de patamar, um país que procura e que possivelmente encontrará uma nova narrativa, uma nova justificativa para a sua razão de estar no mundo, uma mudança de patamar na ética pública e na ética privada. Porque a ética pública, em grande parte, é uma expressão da ética privada. E eu acho que, nesse momento tão emblemático para o Brasil, a posse do doutor Paulo Rocha na Academia Nacional de Medicina é um bom símbolo para esse novo tempo, para essa mudança que nós precisamos. O doutor Paulo é um homem sério, brilhante, totalmente desafetado. Ele me identificou como um amigo que eu, de fato, sou, mas eu, na verdade, fui um paciente que o talento dele, a criatividade dele, a dedicação dele restituiu a vida. De modo que eu sou muito grato, devo a ele, em grande parte, eu diria, estar aqui, e tenho muito prazer e muita honra de poder saudá-lo nesse momento. De novo, reiterando que Paulo, quase ainda na primeira juventude, é um bom exemplo de alguém que pode prestar grandes serviços ao país, pelo seu talento, pela sua competência e pelo seu idealismo. De modo que eu cumprimento o doutor Paulo Rocha pela sua investidura na Academia Nacional de Medicina e cumprimento a Academia Nacional de Medicina por receber uma pessoa do que late dele. E desejo que a sua vida continue abençoada. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Estimado ministro Barroso. Uma honra recebê-lo. Continuando a quebra de protocolo, convido o nosso colega, aqui à sua casa também, governador, Geraldo Alckmin, para fazer uma saudação ao nosso empossado. Quero cumprimentar o presidente, doutor Francisco Sampaio, ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, professor Paulo Rocha, esposa, filha, seus pais, toda a família. Saudar aqui todos que foram nominados, acadêmicas, acadêmicos. É uma grande alegria vir com a melhor parte da família, que é a minha mulher, a Lu, e é uma grande honra estar aqui nesta academia, mais do que secular, uma história dedicada à ciência, à cultura, e além da honra. Quero destacar que vim aqui para aprender e homenagear. Aprender com o Paulo Hoff como se ganha uma eleição. e homenagear o Paulo Hoff, grande médico, respeitado internacionalmente, com dedicação aos seus pacientes, enorme rigor científico, o grande pesquisador, se a água tratada, a vacina, ministro Barroso, e o antibiótico mudaram a medicina, hoje nós estamos frente a um outro desafio, as neoplasias. E o professor é um grande pesquisador, fazendo um trabalho maravilhoso neste grande desafio do nosso tempo. saudar e homenagear o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, saudar o gestor que dirige o mais bem avaliado serviço do SUS, do Estado de São Paulo, pelos pacientes, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Otávio Frias Filho e SESP, especialmente. Saudar o amigo e essa figura humana maravilhosa. Diz que há grandes homens que perto deles todos se sentem pequenos. Mas dizia Chesterton que o verdadeiro grande homem é aquele que próximo a ele todos podem se sentir grandes. Este é Paulo Hoff, com a sua simplicidade, sua humanidade. Parabéns ao novo acadêmico, Paulo Hoff. Muito obrigado, governador. Nosso colega médico, senta-se em casa. Estimados acadêmicos, estimadas acadêmicas, autoridades, ministro Barroso, governador Alckmin, senhoras e senhores convidados, querido confrade acadêmico Paulo Hoff. Hoje ouvimos aqui dois cultores da oncologia, Marcos Moraes e Paulo Hoff. Agradeço ao acadêmico, amigo e ex-presidente Marcos Moraes, a saudação que fez ao novel acadêmico e a fez em nosso nome, em nome da Academia Nacional de Medicina. Manter a tradição a respeitar as normas da Academia. O orador designado para saudar o novel acadêmico, segundo o regimento, o fará em nome da Academia, por indicação do presidente, de comum acordo com o recipiandário. E ninguém melhor do que Marcos Moraes, o ícone da ecologia, para saudar Paulo Hoff. Professor Paulo Hoff, Vossa Excelência penetra hoje nessa casa com enorme júbilo. Teve o ímpeto de se candidatar quando o pleito já ia adiantado, no último dia, e conseguiu apresentar monografia e memorial a tempo e com grande padrão. Apresentou uma memória sobre a evolução do tratamento clínico do câncer de colo e reto, como deve ser um oncologista clínico. Fez uma campanha serena e consistente. Foi modesto. Cumpriu todo o ritual. Se apresentou e fez a visita protocolar a todos os acadêmicos. Não faltou nenhum sequer. Enviou seus trabalhos e publicações. Foi discreto. Não quis demonstrar intimidade com ninguém. Não usou de nenhum artifício político e de nenhum privilégio. Paulo, você foi um príncipe dentro das melhores tradições acadêmicas. Tornou-se acadêmico em bom momento, com 26 anos de formado, portanto maduro e experiente. Por outro lado, Paulo, você possui juventude, garra e disposição para ajudar muito essa Academia Nacional de Medicina, que tanto precisa de dedicação e de prestígio de acadêmicos como você. O professor Paulo Hoff galgou todos os postos da vida médica, como nós escutamos. Teve longa formação nos Estados Unidos, de muitos anos, e depois se dedicou à pesquisa e ao ensino como vice-chefe do departamento de gastroenterologia do MD Anderson, um câncer cedo. Retornando ao Brasil, fez doutorado, fez carreira meteórica, doutorado, livre docência, concurso para professor titular, todos na Faculdade de Medicina da USP. É diretor-geral dedicado do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, que é um exemplo de como um serviço público estadual pode atuar de maneira exemplar, ajudando e minimizando o sofrimento da população carente. Quando essa gestão é eficiente, como que você faz, e o funcionalismo não possui a famigerada estabilidade, que tanto nos atrapalha. É ainda diretor-geral do Centro de Oncologia do Círio-Libanês. Então, atua no serviço público, atua no serviço privado. Tem mais de 300 publicações, 5.400 citações e um fator H igual a 34, que não é comum para o clínico. E humilha até os pesquisadores básicos, com tanta produção. Paulo, sua formação, seus títulos, sua serenidade, sua educação, o tornaram um candidato praticamente imbatível nessa casa. Seu prestígio profissional é inconteste, e hoje vemos desfilar uma plenade de amigos e autoridades que corroboram seu sucesso. Estimado Paulo Roff, a posse de um novo acadêmico tem compromissos, inclusos no juramento que V. Exª prestou antes de eu limpar o colar acadêmico. Hoje, V. Exª passou a pertencer a uma instituição onde não existe volta. Não se aceita separação, divórcio ou desquite. Essa casa só admite viúveis. No dizer do acadêmico Sérgio Aguinaga, ex-presidente saudoso, nessa casa, V. Exª irá conviver com seus pares, usufruindo de suas qualidades e perdoando seus defeitos até o fim do ciclo biológico. Não existe outra opção. Ao final dessa breve saudação, como sempre faço quando saúdo um novo acadêmico ou como presidente ou como orador, peço licença para ler uma parte da oração aos nossos pares do inesquecível acadêmico cumprido Santana, que muito amou e muito fez por essa academia. A oração aos nossos pares, Paulo, resume tudo o que o acadêmico deve ser e fazer por essa casa. Abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, traz sua esperança. Serão Judas que iludiu a sua confiança, atraiçou aos que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Quem mais ilumina o nosso templo é seu operário, você, que dá tribuna ou fisca aos da bancada graças ao brilho da luz do seu saber, mercê da sua compostura e alimentado pelas horas de vigília gastas sobre os livros e na inspirada e sofrida observação de seus pacientes, tanto nos catres como nos leitos afortunados, tanto nos SESP como no Círio-Libanês. Na academia só não será grande quem nasceu para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do Sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela a casa desejada. Paulo Peristilo é grandioso e é da natureza humana tentar alcançar o que pode parecer inatingível. Estimado Paulo Hoff, tenho certeza que Vossa Excelência será um acadêmico comprometido com essa casa e que dentro de suas inúmeras atividades e na sua enorme capacidade de trabalho, você irá encontrar um tempo para escolher um outro altar de suas atividades, que é essa Academia Nacional de Medicina, que tanto nos é querida. Seja muito bem-vindo. Agradeço a todos os presentes, familiares, família do governador, família do nosso secretário, ministro Barroso. Convido, doutor Paulo Hoff, convido a todos agora a um coquetel no salão, mas antes disso solicito que a mesma comissão de honra que o trouxe a esse recinto o conduza ao salão para receber os cumprimentos. Chamo o acadêmico Silvano Raia, Otávio Vaz, José Camargo, José Medina Pestana, Ricardo Cruz e Fábio Jatelli. Peço a todos os convidados e acadêmicos que permaneçam nos seus lugares enquanto a comissão conduz o nosso empossado até o Salão Nobre e só então depois se dirijam para lá. Dou a sessão por encerrada e muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.